Como vai ser a energia do mês de fevereiro? O que você tem para dizer para nós? Mês de fevereiro até o dia 15. Nada novo. Do dia 15 ao final do mês, há algo brilhante no ar. Em que aspecto, Márcia? Um aspecto financeiro para todo mundo. Todo mundo deve mexer na área financeira do dia 15 de fevereiro até o final. Está brilhando o momento para que as finanças cresçam. É o mês de fevereiro, é mês de ganhar dinheiro do dia 15 para frente.